E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série Vida na Floresta, depois de muito tempo sem postar, eu sei, mas é sempre assim galera, de vez em quando eu dou um tempo com as séries Porque as vezes deixa a gente meio insaturada, tem muita série no canal e eu tô com muitos problemas pessoais também E eu tô, não é só essa série, mas várias séries aí ficaram um pouquinho paradas até eu me resolver me organizar novamente, tá? Mas não se preocupem que as séries voltam, tudo volta ao normal, se Deus quiser, tudo vai dar tudo certo Enfim, bora continuar aqui? Hoje nós vamos continuar a mexer com botânia Vamos fazer a florzinha da noite, tá galera? Então, bora dormir, tá? Vou dormir porque se eu for lá pra fora agora, eu vou morrer Então, bora tirar um soninho aqui básico, rapidinho Ai, eu tô meio zoos aqui nessa casa, não sei porquê Beleza, acordamos, tá muito lagado aqui hoje, pra variar um pouco Eu não sei o que tá acontecendo com esse servidor Ele não era assim, não estava assim antigamente Mas, é o que há, é o que temos, então vamos seguir em frente Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui As ovelhas, eu tirei as ovelhas de lábio daquele lugar Né, ovelhinhas? Vocês são muito chatas Muito fofas, mas muito chatas Elas estavam me irritando muito Não estava conseguindo me concentrar no que eu estava fazendo Tirei elas daqui e coloquei elas lá pra trás Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui É pegar o meu livrinho do botânia e a minha varinha da floresta E o que nós vamos fazer? Deixa eu ver aqui É essa flor aqui, tá? É a Nightshade Nightshade Aqui É... Ela é o contrário da Daybloom Né? Ela gera mana à noite Tá? E pra fazer a Nightshade Nós precisamos de uma pétala mística roxa Duas pretas e uma cinza Né? Deixa eu ver se temos sementes pra variar um pouco Não tem sementes aqui Deixa eu ver se eu tenho sementes aqui na minha mochila Também não tem Olha a quantidade de maçã que eu tenho na minha mochila, né? Aff Eu vou ter que dar uma corridinha em casa Pra variar um pouco Ai meu Deus Eu sempre esqueço alguma coisa, né galera? Vocês O episódio vai ser bem curtinho, tá? Que é pra dar pra vocês assistirem bacana Assistir até o final Deu uma travada Comida Deixa eu ver não É aqui Sementes Eu vou levar essas sementes aqui Já vou deixar pra lá Porque sempre a gente tá precisando De sementes lá Pra mexer com as pétalas, né? Então Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Deixa eu dar uma comidinha lógica aqui Pera aí Ok Tá bom já Também, também Ok Bom Bom Eu fiz um baúzinho aqui Do Better Storage Ele é um baúzinho um pouquinho maior Coloquei todas as plantas As flores que estavam aqui Tá? Eu transformei em pétalas E coloquei elas aqui Pra ficar bem mais fácil Então nós precisamos Vamos dar uma olhadinha de novo É da roxa Cinza E duas pretas Roxa Então é uma roxa Estou escutando o esqueleto E eu acho que Eu vou ser atacada A qualquer momento Por aqui Roxa Duas pretas E Pera aí Vamos pegar a roxa Bastante de uma vez Que eu vou precisar de fazer Várias E uma cinza Mística cinza Beleza Então Bora pro nosso Querido e amado Petal Apothecary Né? Deixa eu tirar essas coisas daqui Que eu não vou usar aqui Pra dar espaço Pras nossas Eu vou precisar pegar água Né? Pra variar um pouco Então vamos lá Vamos começar Jogando Duas pretas Uma cinza E Ok Temos uma Vou ter que pegar água É Sempre tem que ter Águinha Ainda bem que tem uma Águinha aqui Sempre pertinho Vamos lá Então é Uma roxa Duas Pretas Uma cinza Beleza Beleza Duas Já temos duas Nightshade Vou colocar ela Aqui Nesse lado de cá Eu vou preencher Que nem eu fiz Com as Daybloom E eu espero Que funcione Né? Deixa eu fazer um pouco mais Bem que podia Dá pra gente fazer Várias ao mesmo tempo Mas é como um ritual Nós temos que fazer Uma por uma Então É esse Por isso que eu deixo Pra fazer depois Eu faço Offline Ops Aqui Uma roxa Duas pretas Uma cinza E Pronto Ok Agora é só A gente Aguardar Anoitecer Isso aqui Vai atrapalhar Né? Deixa eu colocar Porque Luz É muito importante Não posso deixar De ter luz Bom Temos aqui Ó Nightshade Beleza Status O nosso Mana Pool Tá cheio Eu tive que Colocar Esse Chunk Loader Aqui Pra funcionar No server Pra poder fazer Essa Mana Pool Encher Porque Esse tempo todo Que eu fiquei sem Postar vídeo Eu fiquei Meio que Não sei saber O que fazer Porque Esse Mana Pool Não enchia De jeito nenhum Quando a gente Sai do server Tudo para Então a gente Precisa De um Chunk Loader Pra fazer Pelo menos Esse Chunk Que a gente Tá aqui Continuar Funcionando Como se tivesse Alguém No server Então eu fiz O Chunk Loader E aí Quando eu voltei No dia seguinte O Mana Pool Tava cheio Falei Opa Então tá funcionando Porque naquele dia Que eu fiz Esse sisteminha Aqui Não funcionou Né Tava enchendo Dava pra ver Que tava enchendo Mas não estava Não ia encher Tão rápido Então como eu não Fico direto No server Então não enchia Aí só com o Chunk Loader Que deu certo Isso é muito bom Enfim Agora nós vamos Ter que aguardar Anoitecer Tá Pra ver Se as nossas Florzinhas Funcionam Vou fazer mais Algumas Aqui E a gente volta Já já Aguenta aí Tava cheio beleza galera voltamos aqui já fiz algumas mais né e ela está gerando humana já ó tá vendo aqui as partículas muito massa olha isso já estamos de noite aqui eu tô com medo de aparecer um creeper eu espero que não né mas já temos aqui a nossa geração de mana ó cheia nightshade funcionando aqui e mandando pro mana pool né depois eu vou ter que colocar outro mana pool talvez ou não não sei mas enfim tem alguns sisteminhas que a gente vai fazer aí pra melhorar nossa situação aqui tem uma flor que é ótima pra fazer as plantações crescerem rápido tem uma flor também que ela causa dano nos mobs isso é muito legal então tem várias flores muito interessantes aqui então deixa eu ver aqui quer ver é flores funcionais eu acho se eu não me engano olha tem essa daqui ó essa aqui é interessante mas ela é muito cara deixa eu ver aqui ó a greek carnation tá ela acelera o crescimento das plantas tá belethorne essa é interessante tá ela causa dano lentamente em qualquer ser vivo menos nos jogadores ao redor tá então eu vou fazer essa belethorne também para causar dano nos mobs talvez eu vou cercar a minha região com essas plantas mas acho que é meio que não sei se é meio caro fazer não sei não acho que não não é tudo pétala ruim é que tem que fazer uma por uma né mas eu vou fazer várias dessas olha que bonita belethorne a gente põe as pétalas no petal apotocare e pronto né então depois a gente vai fazendo as outras as outras flores mais interessantes tá e tem essa aqui essa interessante a tiger's eye ela aqui ó a tiger's eye se aproveita dessa fraqueza da fraqueza que os creepers têm é com relação aos gatos eles têm medo de gatos então ela se aproveita dessa fraqueza emitindo uma aura felina petrificando qualquer creeper ao redor os impedindo de explodir ela também tem o efeito de fazê-los correr de jogadores isso é muito massa eu vou fazer uma dessa daí para me proteger de creepers porque eu odeio os creepers enfim galera o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham curtido não se esqueçam de deixar aquele like maroto fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais ok um super beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau